Zion Sound Onde tá Babilão? Que só quer te escravizar Por um antigo safado Colocando o dinheiro na mala Eu tô cansado desse loucura Não ouve o cheiro Vamos te matar todos Viemos para sim Revolucionar Até o MCD Blindado com a concessão de tia-tia Obrigado por mais um dia Te abençoe, abençoe a minha família E não pode se negar Governo só te lute E só te impede de sonhar É Liberation It É libertação It É libertação It É libertação da mente Escravização mental É libertação da mente Através da música Não pode se entregar não Não se entregue pra Babilão Já adianta com a sua proteção Com a sua proteção É assim, é assim, é assim Sempre o certo pelo certo Eu vou correr sim Eu acordo de manhã todo dia Me agradeço guardar Pela minha filha Vejo que o sol apiar Água da cachoeira Gelada parada Sem pescar Vai! 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 Tchau, 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 tchau